Contudo, havia ainda um remanescente dos fiéis, como se contou em Rômena e no país próximo ao porto, e alguns outros poucos havia aqui e ali pela terra. Os principais entre eles, de quem esperavam liderança e coragem em dias malignos, eram Amandil, conselheiro do rei, e seu filho Elendil, cujos filhos eram Isildur e Anárion, então homens jovens na contagem de Númenor. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Anárion, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei, quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho, e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos, e não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Anárion era o segundo filho de Elendil e o irmão mais novo de Isildur. Anárion é um nome em Quênia cujo significado não foi explicado por Tolkien, mas segundo especialistas, provavelmente significa filho do Sol, sendo composto por Anar, Sol, e o sufixo patronímico Ion, filho de. Anárion era neto de Amândilo, o último senhor de Andúñe. Portanto, era filho de Elendil, o Alto. Nasceu em 3.219 da Segunda Era, e morreu em 3.440, aos 221 anos de idade. Segundo os escritos de Tolkien, Meneldil foi o quarto filho de Anárion. Logo, ele teve antes três filhos homens ou mulheres dos quais não conhecemos os nomes. Além disso, devem ter morrido antes de Meneldil assumir como sucessor do tio Isildur. Uma curiosidade interessante é que Meneldil, como está registrado em Contos Inacabados, foi o último homem a nascer na ilha de Númenor antes de sua queda. Anárion, junto com seu pai e irmão, foram os líderes dos fiéis, a pequena minoria de Númenorianos, que resistiu ao governo sombrio de Arpharazôn e seu conselheiro Sauron. Em 3.319 da Segunda Era, Arpharazôn atacou a terra de Aman. Nove navios dos fiéis escaparam de Númenor para o leste, quatro para Elendil, três para Isírdur e dois para Anárion. Eles foram separados pela grande tempestade que surgiu durante a queda. Elendil desembarcou no norte da Terra-média, perto de Lindon, e lá estabeleceu o reino de Arnor. Isírdur e Anárion, no entanto, desembarcaram no sul, e fundaram o reino de Gondor em 3.320 da Segunda Era, nas fozes do rio Anduin. Juntos, Anárion e Isírdur foram os principais responsáveis pelo ordenamento inicial de Gondor, e seus tronos foram colocados lado a lado no grande salão de Osgiliath. Na cidade de Minas Anor, Anárion estabeleceu sua casa. Enquanto Isírdur montou a sua em Minas Ithil. Sauron também sobreviveu à Queda de Númenor e retornou para Mordor em 3.320. Em 3.429 da Segunda Era, Sauron atacou Gondor com uma força grande o suficiente para tomar Minas Ithil e forçar Isírdur a fugir. Enquanto Isírdur, sua esposa e seus filhos navegavam de Gondor em busca da ajuda de Elendil no norte, Anárion defendeu Osgiliath e conseguiu levar suas forças de volta às montanhas. No entanto, Sauron reuniu mais força, e Anárion sabia que sem socorro Gondor cairia. A ajuda chegou quando Elendil, Isírdur e os Homens de Arnor, em aliança com o Alto Rei dos Nóldor, Gil-galad, formaram a última aliança de Elfos e Homens e marcharam para o sul. Anárion liderou os Gondorianos para a planície entre Kirith Gorgor e os Pântanos Mortos, e lutou na Batalha de Dagorlad, ao lado da Aliança. Os aliados entraram em Mordor e fizeram o cerco de Baradur, mas Anárion foi morto atingido na cabeça por uma pedra atirada em 3440 da Segunda Era. Minas Anor e sua terra anexa de Anórien foram nomeados seguindo o significado heráldico do nome Anárion, como nós vimos lá nos TTs 124 e 551. Como foi dito, foi o quarto e último filho de Anárion, Meneldil, quem sucederia ao Trono do Sul. Disse que havia ficado muito satisfeito com a partida de Isírdur e seus filhos para o norte. Antes de seguir viagem, Isírdur plantou em Minas Anor a Árvore Branca, em homenagem a seu irmão. Após o desastre dos Campos de Lys, quando Isírdur foi morto, Meneldil tornou-se o primeiro rei independente de Côndor, e os dois reinos no exílio foram separados. O elmo de guerra de Anárion, que também era usado como coroa, foi esmagado quando ele foi morto. O elmo de guerra de Isírdur foi então usado para a coroação dos reis de Côndor. A linhagem de Anárion durou mais de dois mil anos, sendo seus membros conhecidos como Anarione. Em homenagem aos co-governantes fundadores, quando Romên daquilo II construiu os Argonath, ele mandou esculpir os Pilares dos Reis à semelhança de Anárion e Isírdur. No entanto, a linhagem masculina de Anárion diminuiu, e finalmente pereceu quando o rei Eánor faleceu sem filhos. Daquele momento em diante, os regentes governantes governaram em nome da casa de Anárion. Anárion Então é isso, pessoal! Como podemos ver, Anárion fundou Gondor com seu irmão e eles governaram conjuntamente por 20 anos. Construiu Minas Anárion, posteriormente Minas Tirith. Lutou até a morte na Última Aliança, e seu elmo deu origem à Coroa de Gondor. Além disso, sua imagem foi preservada no Alto dos Pilares dos Reis, na entrada de Gondor. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixe o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada! Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e o Instagram, e também visitem o nosso site www.tolkentolk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada! Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!